Hoje eu vou apresentar para vocês uma encomenda de um cliente nosso que solicitou um drone para poder fazer passagem de cabo-guia de torres de alta tensão, ok? Eu selecionei esse equipamento para ele e montei para ele. É o S800 EVO, esse hexacóptero maravilhoso aqui da DJI. Montamos esse equipamento aqui com a controladora A2, um boscã da própria DJI, o AVL58, um excelente transmissor, receptor de imagem, utilizamos aqui um IOS D Mark II também, que vai mandar a telemetria para a nossa tela aqui. Esse equipamento foi desenvolvido para filmagens profissionais, para levar grandes gimbals e câmeras DSLR. Mas nesse caso, para simplificar o equipamento, botamos aqui um simples gimbal da Tarot T2D e uma GoPro Hero 3 Black Edition, só para ele poder monitorar onde o drone está indo. Ele comprou três baterias de 16 amperes, né? Aqui, essa pequena bateriazinha aqui. E aqui eu tenho o rádio FlySky, está aqui um rádio bem bacana, touchscreen aqui para poder fazer tudo, 10 canais. Eu adaptei aqui esse suporte dos rádios do Phantom 3 e 4 para poder acoplar esse monitor de 7 polegadas aqui para ficar bem legal. Fizemos o acabamentinho aqui com a VL aqui atrás, um velcro para poder segurar a bateria bem pequenininha, a bateria de 2S, para facilitar, para ficar confortável, não ficar muito pesado o rádio na hora de poder pilotar o equipamento. Beleza? Esse drone já está prontinho. Ele tem aqui o trem de pouso retrátil, né? Porque para poder fazer filmagens profissionais, o trem de pouso sobe e a câmera consegue até dar um giro de 360. Beleza? Eu vou fazer a calibração da bússola. Esse drone vai para o estado do Pará, lá para Belém. E chegando lá, ele vai fazer uma recalibração da bússola. Utilizamos aqui uma bateria de 3S também, exclusiva para alimentação do gimbal e do trem de pouso. E, obviamente, que essa bateria aqui dá conta de todo o resto. Vou fazer um voo agora e vou mostrar para vocês alguns detalhes com a imagem da GoPro e também com a imagem fechada na tela aqui de 7 polegadas, mostrando um pouco da telemetria, a distância e a altura que a gente for. Eu vou dar um voo aqui no bairro mesmo, só para poder conferir os últimos detalhes do equipamento e vou trazer para vocês aqui ainda, mesmo nesse vídeo. Beleza? Você que precisa de um drone com um projeto especial para uma finalidade um pouco diferenciada, entre em contato com a nossa empresa, que a gente tem um drone certo para você. E se esse drone não existir, a gente fabrica para você. Ok? Valeu! Então, meus amigos, essa é a telemetria e imagem da GoPro que vem lá do nosso S800 EVO. Ali no canto esquerdo, lá em cima, você vê a tensão da bateria, ao meio ali o grau que a aeronave se encontra. No canto direito, ali em cima, a quantidade de satélites. No momento, 8 satélites, entre 8 e 7 satélites. Ele ainda está travando. Aqui no cantinho esquerdo, no meio da tela, você tem ali o D de distância. O zero metros é a altura. E ali a distância do rádio, tá? Ali o modo que nós estamos é o GPS, já travado em GPS. Beleza? E aqui no cantinho direito, ali no meio, o monitor de subida e descida, né? A quantos metros por segundo ele está subindo, a quantos metros por segundo ele está descendo. Está em zero porque o drone está parado ali e daqui a pouco eu vou começar a voar. Já temos ali entre 8 a 9 satélites. Ele já marca rapidamente o home point a partir de 8 satélites, esse GPS, juntamente com essa controladora. E logo mais, vou mostrar para vocês, então, imagens dele voando. E logo mais, vou mostrar para vocês. E logo mais, vou mostrar para vocês. E logo mais, vou mostrar para vocês.